Começando mais um vídeo do nosso canal. Pessoal, hoje mais um episódio da nossa novela de obra. Para quem está acompanhando aí, já estamos na sétima semana. E hoje a gente vai mostrar um pouquinho para vocês o que está acontecendo, o que não está, o que mudou da semana passada. Tá bom, pessoal? Para quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal. É muito importante para a gente. Tem muita visualização e poucos inscritos perto das visualizações. Então, para quem está caindo no canal de paraquedas, gente, a gente está fazendo uma novela praticamente desde o início da obra, desde a terraplanagem até o dia da locação das nossas kitnets. Então, para quem pensa em ser um investidor, para quem pensa em um dia viver de renda passiva, é isso que a gente está tentando passar para vocês. As dificuldades e as facilidades desse mundo da construção. Pois nós, eu e a Emily, não conhecemos muito, tá? Nosso primeiro investimento também. Então, assim, vocês que nunca investiram vão ter total realidade do que é isso. Da dificuldade, das facilidades, dos prazeres, de tudo que a gente passa aqui. Tá bom? Então, vamos acompanhar a gente na nossa sétima semana, ver o que mudou da semana passada. Para você que não viu o vídeo da semana passada, enfim, ou retrasada, dá uma olhadinha, é bem legal, é passo a passo de tudo que está acontecendo aqui. Tá bom, pessoal? Essa é o nosso empreendimento, tá? Ali nós não vamos construir ainda. E aqui já tem uma, duas, três construídas. Essa é a Emily, para quem não conhece. E aqui é a nossa próxima kitnet que está saindo, pessoal. Na verdade, essas são lofts, tá? São lofts. E essa aqui é uma kitnet que vai ficar embaixo da garagem, tá bom? Hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar um pouco para vocês dos lofts, né? Para quem não conhece nossos lofts ainda, tá bom? Então, isso lá mais para o final do vídeo. Então, é isso aí, pessoal. Deem uma olhada no que aconteceu essa semana aqui, ó. Quando nós fizemos o vídeo da semana passada, aqui, ó, estava a ponto de laje, né? Não tinha laje ainda, mas tinha escoramento já, só que sem a laje. Estava no isopor, assim como vocês podem ver, por baixo, só que por cima também estava. Tá bom? Então, aqui já está pronto. Já bateu a laje e tudo. Tá bom, pessoal? O que acontece? Esse aqui é um quartinho que a gente improvisou que o corte da máquina tinha feito aqui e ia ter que encher tudo de areia aqui, de terra, né? E aí, nós pegamos e deixamos um quartinho para guardar algumas bagunças, ó. Dá uma olhada. Essa porta, ela tem um metro e oitenta. Quer ver? Tá medido, tá? Você tem um metro e setenta e cinco. É, um metro e setenta e cinco, oitenta é menos, ó. Um setenta. Ou seja, nós vamos ter que fazer uma porta... Uma porta sobre medida aqui porque não tem porta desse tamanho, tá? Mas é um espaço que dá para a gente guardar muita coisa, enfim. Eu penso em fazer um sistema de câmeras, tá? Então, eu quero deixar aí dentro também, enfim. Pessoal, e é isso aí. Vamos ver aqui para cima o que está acontecendo. Olha aí, tomando forma. Lembra que no vídeo passado eu falei para vocês a gente vai fazer uma laje aqui para que consiga fazer a entrada da kitnet, né? Tá aí, ó. Já aterramos, já fizemos a laje, já deixou o encanamento passado. Ó, os conduítes também. E aqui foi tudo aterrado já. Antes, no vídeo anterior, vocês viram que tinha um buraco aqui, ó. É um buraco pequeno, é verdade. Então, aqui, ó, tá os conduítes de energia e aqui o encanamento também. O encanamento de entrada de água e o encanamento de esgoto. Esgoto aqui de fora, né? Na verdade, aqui não tem esgoto, né? Será fossa? Muita gente pergunta sobre isso, né? E aqui não tem esgoto aqui em Terra Preta. Se tiver em alguma região, eu não sei. É, a gente não conhece, realmente. Tanto que tem um condomínio que um amigo nosso mora, ele também não tem esgoto lá. É tudo fossa. O que vai pra rua é água fluvial. Inclusive, isso daí, a gente vai fazer um vídeo sobre isso. Só que mais pra frente, a hora que a gente começar a cortar essa parte de esgoto, né? E aí eu vou explicar pra vocês fazendo um vídeo, mostrando. Tá? Muita gente pergunta isso pra gente. Então é isso aí, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui é a nossa área. Vai ser uma área comum, né? É uma área comum da própria kitnet, né? Da kitnet, né? E aqui vai ser exatamente só dela. Aqui vai ser o acesso. É, vai ter uma escadinha aqui. Vai ter essa escadinha, o acesso daqui pra cima. E aqui, ô Emily, dá uma licencinha aí pra gente ver. Ó, aqui a porta. A porta, a janela. E o tanque, a gente tá pensando em colocar lá fora, no poço de luz aqui. Então vai ficar uma areazinha pra pessoa. Eu acho que não é interessante a gente colocar, porque é uma área que ela pode colocar uma rede e tal. E fica feio, né? É, uma rede vai ficar legal. Fica feio um tanque ou uma máquina aqui. Muita gente fala assim, ah, coloca a máquina pra fora. Só que a máquina não pode pegar chuva. E aqui, se a gente cobrir, vai perder a luminosidade e a ventilação que essa casa tem, né? Que já é pouca. Exatamente. Que aqui em cima vai ser a tal da garagem. Então, já pedi pra fazer um beiralzinho um pouquinho maior na laje pra ter uma pingadeira. Então, outra coisa. A escada vai vir aqui em cima. Então ela vai comer um pedacinho dessa curva aqui, ó. Porque dali até ali tem 60. Do poste até aqui, tem só 60 até a coluna, né? Até o muro. Então a gente vai estender um pouquinho pra fazer uma escada de 1,20, mais ou menos 1,20, 1,10. Então é isso aí, pessoal. Bora entrar? Ver como é que tá, ó. Essa é a laje que foi batida, né? Que tava semana passada no isopor. Que já serve praticamente de contrapiso dessa kitnet, né? Pelo menos da metade. Aqui, ó. Foi aquelas vigas que fizeram no muro de arrimo, né? E aqui já estamos começando a fazer... É... Estamos começando a fazer já o alicerce do banheiro, ó. Ali o poço de luz. A janela do banheiro. E aqui vai ser tudo banheiro, tá? E aqui nosso poço de luz. Nosso poço de luz que vai finalizar aqui, ó. Então é isso, pessoal. Aqui, essa parte. Banheiro, poço de luz. E aqui vai ser o quarto. Praticamente da parede dali até aqui, mais ou menos, né? Mais ou menos isso, né, Emily? Isso. Aí aqui o quarto aqui, a cozinha aqui. E aqui o sofá. Inclusive o nosso pedreiro, ele é engraçado. Porque ele sugere. Ele fala, não, Emily, quarto lá, não. Coloca o quarto aqui. Inclusive você pode colocar a TV aqui. Não a TV aqui. Ele sugere. É muito engraçado. E é verdade. A TV pode ser aqui. Aqui pode ter um sofazinho. A TV pode ser aqui. É, e deixar tipo um corredor aqui, né? É, aqui tá tão grande, gente. Dá até pra colocar uma mesinha de refeição. Uma mesa de almoço, assim, sabe? Mas é mesa de cozinha. Então... Tá tão grande, mas quantos metros tá? Ela, essa daqui tem... Vale a pena ver o projeto, gente. No projeto a gente detalha tudo sobre isso, né? Muita gente tá chegando aqui no canal e fala assim... Ah, e quantas kitnets vão ser? Gente, volta nos vídeos aqui do canal. Na playlist tem um vídeo só do nosso projeto. Exatamente o que que vai ser. O que que é essa kitnet aqui. Por que que ela não é loft? E aqui ela é uma kitnet maior do que as outras. Ela tem 5,5 nessa parte daqui da frente. Porque ela é maior. E lá atrás ela é mais estreita por conta da irregularidade do terreno. Então essa daqui, por sete de comprimento, tá, gente? Então essa vai ter um 30, 35 metros. Você tem que calcular certinho porque ele é regular. Porque ela tá enorme. Pessoal, ó. Olha a importância do nosso canal pra gente. Que a gente fala que a gente aprende muito com vocês. Eu vou mostrar uma coisa que um dos inscritos falou pra nós. Uma das. Porque são várias. Não são uma ou duas. Olha, é inuméricas já. Já foram tantas que eu não sei nem numerar mais quantas foram. Ó, isso é um grande exemplo que quase ninguém faz, viu? E eu mesmo não sabia. Então isso aqui, ó. Chama verga e contraverga? Ou contraverga e verga? Contraverga é essa e a verga é essa. É, contraverga e verga. É só, não sei a diferença. A diferença não. Enfim, a de cima e a de baixo. Mas o que que é isso aqui? Pra quem não conhece, nunca ouviu falar. Pessoal, na minha casa mesmo, ela tem uma rachadura aqui, ó. Depois vocês reparam na de vocês se tem. Ou aqui no meio. Aí você pinta, 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 pinta e nunca tá bom. Nunca sai essa rachadura. Ela não fica enorme assim. Ela fica mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Ou no máximo. É, ela abre uma fissura pequena, mas abre. Então você pinta e nunca fica bom. Aí uma pessoa, um inscrito, falou pra gente. Vocês não estão fazendo verga e contraverga na obra de vocês? Acho que é verga, né? Verga, eu acho que é. Enfim, depois dá uma olhadinha aí. E nós não sabíamos o que era, né? E, meu, a maioria das pessoas constrói a causa de alto padrão e não coloca, gente. Então assim, aí fomos atrás e tá aqui, ó. Muito obrigado ao inscrito que nos ajudou. E colocamos a nossa verga e contraverga. Pra quem não sabe o que é isso... A verga ainda não tá. É, verdade. A gente não colocou de cima ainda, mas vai colocar. Mas o que que acontece? Pra quem não sabe o que é isso aqui, nada mais é do que um ferro que é passado daqui até aqui, mais ou menos, entendeu? E aqui encheu de concreto. Vocês podem ver que aqui é só concreto. Então é isso daí. Essa aqui é a tal da verga e contraverga. Então ela sustenta pra não abrir a janela, tá bom? Não rachar e não ter rachadura. Então bora lá, ó. O que mais que temos aqui, ó? Temos uma coluna que vai receber... Coluna não, a viga, né? Que vai receber a laje. A nossa laje de cima. Vou tentar subir lá pra ver, ó. Pera aí, vamos subir aqui nesse escado improvisado. Olha lá, pessoal. Já tá cheia essa viga, ó. Essa viga aqui vai receber a laje, né? Aqui já é o nosso patamar de laje. Então, aqui essa parte de cima, ó, já tá tudo pronto. Quase a altura pra receber a nossa laje. É lógico que aqui vai ter todo um fechamento, tá, pessoal? Nós vamos fazer um fechamento. É, tudo de ferro aqui. Vamos fechar a construção, travar ela num quadrado de fã, uma viga, fechando tudo pra que não venha forçar muito as paredes e abrir, abrir rachaduras, trinta. Então, nós iremos fechar tudo isso de viga, tá bom? Pra ficar bem organizado. Então, assim, pra quem não conhece nossos lofts, eu vou descer lá pra mostrar pra vocês um pouquinho como é que tá agora, enfim. Porque enquanto o pedreiro tá aqui, o outro que tá sem fazer nada, o ajudante vai mexer, alguma coisa lá dentro, tá? Então, vamos ver. Essa semana eu vim aqui, os dois estavam mais, só que te mexe, tá? Os dois estavam? É, porque teve cacharia... É, então, essa semana em específico, eu não tô na obra, eu não tô conseguindo acompanhar a obra. Eu tô com uma obra que pegou fogo, tá? Lá em São Paulo, lá na Zona Leste, da prima da mãe da Emily. Mas Edgar, você é pedreiro? Essa semana a gente recebeu muitas perguntas dessas. Muitas perguntas dessas. Edgar é pedreiro? Na verdade, eu não sou pedreiro, porém, a gente tá entrando nesse ramo, começa a conhecer muita gente, muito pedreiro, e começa a pegar alguns serviços por fora. Mas não é o caso desse. O caso desse realmente é pra ajudar elas, porque elas não têm tanta noção, assim, não sabia nem quem chamar, e foi isso que eu fui fazer lá. Levei um pedreiro, tô levando ele toda semana, e a gente ajuda conforme pode, buscando material, e eu como ajudante também. Pra quem acompanha nós lá no Instagram, eu até postei algumas coisinhas lá, mas assim, a gente tenta fazer de tudo um pouco. Até porque, pra aprender, a gente precisa começar de baixo. Eu penso assim, gente, pode ser que alguém me critique aí. Mas eu gosto de saber fazer desde o início, pra um dia, se eu tivesse uma equipe de obra, eu saberia quebrar uma parede, por exemplo. Eu saberia pegar numa marreta, e num pulsão, até me fugiu o nome agora. Ah, enfim, me fugiu o nome agora. E é isso, pessoal. Então, eu tô ajudando elas lá. Ó, pra quem não conhece, esse é os nossos lofts, eu vou entrar aqui, porque é pra ir de um pro outro. Porque eles estão mexendo nesse aqui, ó. Ah, aqui, ó. Ó, eles já estão fazendo a rede de esgoto aqui, já, ó. Isso aqui é pra fazer a rede de esgoto. Então, já começam a cortar. Ó. Tá vendo que tá cheio de terra aqui, ó? Ó lá. A saída da rede de esgoto. Isso é o banheiro, tá? Isso é o banheiro do nosso loft. Então, vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês aqui da entrada, tá? Não dá pra gente ir, gente. Eu não tenho como ir mais pra trás, ó. Não, eu vou dar outra. Vamos voltar, vamos voltar. Então, isso aí, recapitulando. Isso aqui é a entrada de um dos nossos lofts, tá? Janela, porta, entramos. Aqui, pessoal, ó. Direita vai ser a escada pra subir lá em cima no andame, né? No andame, olha. No mezanino, tá certo? A escada vai ser pela lateral, a porta do banheiro aqui, tá ok? E o banheiro lá dentro. Pra cá, ó lá, Emily, de novo. Pra cá, vai ser a sala e vai ser a cozinha lá no fundo. Então, vamos lá. Vou entrar aqui agora, ó. Sala, cozinha e aqui a tal da lavanderia. Tá certo? Então, a gente vai ter uma um tanque e uma máquina de lavar. E aqui vai ser o poço de luz, tá? Poço de luz privativo que vai dar a janela pra lá, ó. A janela, ó, essa do outro, tá? Essa janela vai ser do do mezanino. Aqui vai ser fechado a mureta, tá? Então, vai ser privativo. Cada um vai ter a sua. Esse vai ter a dele, aquele vai ter a do outro. Então, bora lá pro banheiro pra vocês verem o banheiro. Você esqueceu de falar? A gente vai fechar ou não a lavanderia? Ah, então. Eu não sei ainda, viu? Provavelmente não vai fechar. Vai fechar? Não, acho que não vai. Mas, enfim, a gente vai ver conforme o tempo. Porque é outra coisa de um inscrito que a gente fez um vídeo até da obra dele. Ele não fechou. Ficou muito legal aqui. E aí, fechou aqui, ó. Aqui nós vamos fechar. Ah, sim. Esse fechamento nós vamos fazer, sim. Porque o que que acontece? A pessoa vem aqui, ó. Não, tá fechado. Tem uma porta aqui na frente. Uma porta bem aqui, ó. E aí ela não consegue ver a bagunça. Tipo, uma vassoura, pano sujo. Enfim, essas coisas, né? Que ninguém gosta de ver. Então, vamos lá, pessoal. Aqui é o nosso banheiro. Ah, a porta do banheiro vai dar pra abrir com a escada, tá? A escada vai estar aqui. Depois ela vira e vai pro mezanino. Que é aqui em cima. Então, esse aqui, nosso banheiro, ó. Nossa janelinha. E esse é nosso banheiro. O banheiro tem 1,20 por 2,30, se eu não me engano. Pessoal, é difícil lembrar todas as medidas de cabeça. Vocês têm que dar uma olhada no vídeo do projeto, tá? Ó, aqui vai ser o mezanino em cima que vai acessar aqui a cama. Tá bom? E aqui em cima vai ser a cama. Ah, e lembrando, nossa kitnet, nossa kitnet, nosso loft vai ter um pé direito muito alto. Dei uma olhada aí, ó. Esse é o nosso pé direito. 5 metros quase. 4 e... 4 metros e 60. Livre. Porque a... o mezanino vai ficar dessa ponta do bloco aqui, ó. Pra trás. Então, aqui a sala vai ter todo o pé direito alto. Então, pessoal, eu acho que é isso. Espero que quem não conhecia nosso loft tenha gostado dos nossos lofts agora também. E pra quem tá chegando no nosso canal agora, pessoal, se inscreve no nosso canal. Isso é muito importante pra gente. Pra gente fazer esse conteúdo pra vocês. Enfim, hoje o dia é maravilhoso, ó. Não tem uma nuvem no céu. E essa semana teve menos dias de obra porque teve... choveu, né? Exatamente, é verdade. Teve só 4 dias de... Por isso que tem teoricamente pouca mudança. Mas foi bastante mudança porque teve laje, teve caixaria, ou começou... São coisas que demoram, né? É, começou a parede do banheiro. Então, pra quem andou bem, pra 4 dias. É verdade, pessoal. Quando chove não tem jeito. A obra para porque não tem laje ainda. Se tivesse dava pra construir embaixo da laje. Mas não teve jeito. Teve que parar. Na sexta-feira não teve obra. Isso me deixa muito chateado de verdade. Porque pra gente quanto mais rápido acabar, mais rápido ela começa a se pagar. Então, isso é uma coisa de vocês prestarem muita atenção na hora de fechar com o seu pedreiro. Quanto tempo vai ser minha obra? Põe em contrato isso, pessoal. Porque isso é importante. Depois, no boca a boca fica complicado. Ah, não. não foi isso que a gente combinou. Enfim. Porque pra gente, eu e a Emily estamos tentando acabar o mais rápido possível. Até porque isso daqui alugado começa a se pagar. Não é verdade? Então é isso, pessoal. Um mês de atraso no mínimo 5 mil reais 6 mil reais a menos de prejuízo, né? Então, então é isso, pessoal. Semana que vem a gente volta com mais um resumo da semana. Espero que vocês estejam gostando. Comentem aí embaixo o que vocês estão achando. Se tiver alguma coisa que a gente pode melhorar. Enfim, pessoal. Sempre comentem. Nós tentamos responder o máximo de pessoas possíveis. Tá bom? E é isso aí. Muito obrigado por todo o carinho de vocês por estar aqui até agora. Sabe o que a gente tem que falar? E a semana passada no vídeo do resumo da semana a gente estava com mil inscritos. E a gente fez um especial. Para quem não viu já tem dois episódios no ar. No especial é o especial de mil inscritos. Essa semana a gente completou 2 mil inscritos. 2 mil inscritos. Na verdade, hoje, né? Hoje, exatamente. Faz uma meia hora. Hoje, pessoal, é domingo, tá? Então é isso. Ontem nós trabalhamos o dia todo e hoje viemos para cá olhamos o YouTube e tinha 2 mil inscritos. Então, assim, uma semana a agradecer vocês que seguem a gente tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. As pessoas também que seguem e não são inscritas, se inscrevam, por favor. Muito obrigada por vocês estarem acompanhando a gente. A gente fica muito feliz. Muitas mensagens de carinho, de apoio, de dicas, de recomendações, de conselhos que a gente recebe. Então, muito obrigada por nos acompanhar, né? Pessoal, eu nunca imaginei pessoas de tanto calibre falando com a gente. Pessoas que têm investimentos de 20, 30, 50 kitnets conversando com a gente, dando dica, perguntando coisas. Engenheiros. Nossa, gente, o que tem de... Olha, vocês não têm noção. É muito legal, muito gratificante. Então, pessoal, é isso. Essa é a nossa rua da nossa obra. Uma rua sem saída, uma rua muito tranquila. E é isso. Até o próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado. Um beijo. Valeu. Tchau.